Nos dias 7 e 8, aconteceu na Sabesp a Oficina de Trabalho sobre Operações de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários. O evento foi promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, e contou com a presença de profissionais da área de saneamento e professores de universidades, para discutir, trocar experiências e promover debates sobre o tema, além de apresentar técnicas e materiais específicos. Sabesp, a vida tratada com respeito. Legenda Adriana Zanotto